E reclama quando vem alguém e te bate Comigo ninguém tem paciência Comigo ninguém tem paciência Você sabe o que pode acontecer a uma pessoa se pisar numa casca de banana? Está vendo? Isto é o que pode acontecer Ai mamãe A lua é em sentido figurado Explica pra ele Não, o senhor sabe que isso é uma conversa de homem para homem Está bem, cadê o outro? Não é possível, o senhor ainda continua brincando Vou embora, eu vou pra minha casa, não suporto mais Eu não suporto mais O que foi? Mamãe, ele me deu um chute Sim, e foi ensinando como se chuta uma bola de futebol A senhora acredita? Pois agora eu vou lhe ensinar como é que se deve chutar Não chuta, peraí, peraí, não É o que acontece por andar comprando porcaria de segunda mão Eu não compro mais nada Ouro Papai Papai O que é que foi? Sabia que agora há pouco acabou a luz do cortiço todo? Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Escuta, tesouro Eu vou te dar só mais uma razão Você não pode brincar lá na rua Porque eu não lhe dou permissão Droga, porcaria de vida Que também não deixa eu fazer nada Droga, tudo bem do poço E aí